Para cá, olha aí, Mangueira, um beijo. A sobrinha de Alcione, boa sorte, bom de Chile. Aqui estão os dois coreógrafos de comissão de frente, Lucas Maciel e Carine, beijos. Olha aí as dançarinas do Night Club e os malandres elegantes. Olha o calçadão de Copacabana, o elenco dois. Vamos ter dois elencos na avenida, hein? Um na linha de frente e outro atrás. A apresentadora de Mangueira, os deslumbrantes, Matheus e Cíntia, olha o tom de rosa. E eles já riscando de poesia. Que beleza, quanta nobreza, quanta elegância. Mostram a bandeira para o público. Salve, Mangueira! Eita, no surdo 1, dona Xinguinha, a maravilhosa filha de Neuma, que já foi presidente da escola. Vixe Maria, velha guarda da estação primeira. Misericórdia, respeito comissão de frente no júri. Começa a exibição dos malandros e capróxicos. Como você já adiantou, Milton, são os nightclubs de Copacabana, onde a Alcione começa a sua carreira aqui no Rio de Janeiro, cantando nos nightclubs como o Kruner, e quando ela vai conhecendo e mostrando esse caminho que ela ia trilhar. Então, tudo isso vai ser retratado nessa comissão de frente, que é um spoiler bem pequeno do que vai ser no desfile oficial. Misericórdia, desde o destino, quando o tempo foi baixo, voltaram a vida aos pés do velho cachoeiro, guardaram o peito a saudade de marinha, o rei está na batalhinha, o Luís e o seu peito, é o prato, é o prato, é o prato, é o prato, é a tradição, tem que respeitar o maracanã, e faz tremer o céu, joga no pó de crioula, Viva no bar do TG, Oh, pequena, liga pra vencer, Bem-vindo, é o meu tipo, O chão, seu poder de fato, Viva a fonte, não te cheira, Não assina essa capa, Tota no pó de crioula, Viva no bar do TG, Oh, pequena, liga pra vencer, Olha aí as alciones, Os vestidinhos rosa iniciando a carreira cheia de sonhos. O chão, seu poder de fato, O chão, seu poder de fato, Fala de amor como ninguém faz, Nas horas de setas, Mulher de sabores, Feito na louva, Impostra o calor, Que seja, Que seja o final da esperança, Nas nossas filas, Seja um bom outra gente, Sabado, tocando e cantando, Se encontrou passado, Fortuno e presente, De meu mais rica, Os gestos de ele, O que é o velho, É o meu nome, Eu acho como o dom, O prazer do naoque, E fez ao senhor, Eita que agora os trinta, Alcione, O nome da grande cantora, Já está nas marquises dos teatros, Ela já não é uma qualquer, Ela já não é desconhecida, Saem linda a comissão, E vem, Mateus, E Cíntia, Cíntia e Mateus entram, Pelo fundo da cena, Avançam para o meio da pista, O casal é coreografado pela Celeste Lima, E na saia da Cíntia, Além de ter a Alcione, Tem a lua para as grandes mulheres do Morro de Magueira. Quem! Belíssimos, Quanta força! A elegância dele, A determinação e destreza dela, Milton, só corrigindo uma informação, as imagens que estão na saia da Cíntia são as capas dos discos da Alcione. Então tem várias fases da Alcione durante a vida dela artística. Ok, belíssima roupa. Apresentam a bandeira. Olha, olha que beleza. É contra horário. Olha o rodopio da Cíntia, que é característico dela. Bandeirada. E ela dá uma envergada de vida. Baft. É apenas o segundo ano da Cíntia na Mangueira. Mas era uma das portas-bandeiras que faltava para trilhantar o grupo especial. Aqui estão as musas Thay Barbosa e Laysa Rebeca. Aqui a ala de Baianas com Dona Edna, diretora das Baianas. A ala de Baianas com Dona Edna, diretora das Baianas com Dona Edna e Laysa Rebeca. A ala de Baianas com Dona Edna e Laysa Rebeca. A ala de Baianas com Dona Edna e Laysa Rebeca. E a ala de Baianas com Dona Edna e Laysa Rebeca. Segundo casal, apresentado pela Vivi Martins, Renan e Débora. Débinha, Débinha. Mari Moreno. Milton, olha que legal, você não nomeou a mulher xequerê? Pois bem, aqui na Mangueira, a gente tem, na fileira da frente da bateria, 17 mulheres tocando um bom xequerê. Tem até a coreografia, tá? As alas passando, animadíssimas aqui. Lá, Laysa, como é que tá aí? Passou aqui a primeira área coreografada da Mangueira, coreografada pelo Fábio Batista. E aqui pertinho de mim estão as mãos baianas de Mangueira, num giro perfeito. É emocionante ver esse giro das mãos baianas de Mangueira. Concordo, emoção absurda. Total, senhoras de Mangueira. Olá, cantores. Cantores. Se aproximando aqui, as saias do tambor de crioula. Que efeito lindo, olha. Espetáculo. O povo ludovicense. O povo que nasce em São Luís do Maranhão. Os descendentes de Ludovico. Os descendentes de Ludovico. As dançarinas do tambor de crioula. Aidanô, querido Aidanô. Dália Mangueira. Ela é a dança. Deusa da nação. Que o João da Escola é a voz do mundo da nação. É o palácio de rainha. Ainaô é uma qualquer. A merda, a ordem de arrefeio, mulher. Veja o nosso agente de verão. Musas, Musas, Musas. Jennifer Dias. Ainaô é uma qualquer. Clau Roberta. Veja o nosso agente de verão. Veja o nosso agente. Sasha. Milton, a Jennifer, ela é atriz e ela faz uma das esposas do Mussum num filme que conta um pouco da história dele dentro da mangueira. Adoro! Olha essa roupa típica do povo, do boi-pumá. Na verdade, no Maranhão é Pumba, meu boi. Boi-pumá é parintis. Então essa roupa é típica do Pumba, meu boi. Evelyn Bastos arrasando. E adorei a ala de passistas. Olha. Elas. Lobas, malandros. De tirar os chapéus, negões. Essa é a Amanda Matos. Então essa aí é a Fernanda. Ele do meio é o Ramon e lá na outra ponta. Essa é a Fernanda. A primeira foi a Amanda Matos. Bateria saindo do recuo. A primeira foi a Ana Matos. Que começou a ser as becas. Obrigado.